Participe da mega promoção. Cuidar de você e da sua saúde dá prêmios. Neste ano tem mais de dezessete mil reais em vale compras. Para participar é fácil. Comprando na farmácia Florescência, a cada quinze reais em artigos de perfumaria, higiene pessoal ou beleza, você ganha um cupom para concorrer a um verdadeiro show de prêmios. Serão trinta e seis visitas premiadas. Em cada visita, o cupom sorteado ganha duzentos e cinquenta reais em vale compras, mais um super kit com produtos da Isabela, Santa Clara, Gota Limpa e Café Bom Jesus. E ainda se tiver o cupom do GREPAR, ganha mais cinquenta reais. Se tiver ouvindo a difusora, leva mais um brinde especial. Quanto mais você comprar, mais chances você tem de ganhar. E tem mais. Além da visita premiada, haverá também os três sorteios de mil reais cada no final do ano. É prêmio que não acaba mais. Tá esperando o quê? Participe. Promoção Cuidar de você e da sua saúde dá prêmios. De oito de abril até vinte e quatro de dezembro. Apoio. GREPAR faz parte do seu lar. Isabela, a vida é mais com Isabela. Cooperativa Santa Clara, bem mais que leite. Café Bom Jesus, o seu bom café de todos os dias. E Gota Limpa, produtos de limpeza. Realização Farmácia Florescência. Há vinte e três anos cuidando de você e sua família.